Lua que ilumino Que toda vez que eu lembro Ainda faz bater meu coração Lua diz pra ele se lembrar Do meu carinho Que nada mudou nem mudará Nossos caminhos Que ainda eu acredito Nesse amor escrito em minhas mãos Vem, lua que vem Lua crescente Traz urgente Quem amei Traz pra ficar Pode levar lua Dalinguante de saudade E me ilumina também Lua que vem Vem, lua nova Traz de volta O que é meu Anoiteceu Mas nosso amor Traz lua cheia de saudade Eu sei que ele não me esqueceu Lua que ilumino Meu amor Conta pra ele Que minha saudade não deixou Eu longe dele Que toda vez que eu lembro Ainda faz bater meu coração Lua diz pra ele se lembrar Do meu carinho E nada mudou nem mudará Nossos caminhos Que ainda eu acredito Nesse amor escrito em minhas mãos Vem, lua que vem Lua crescente traz urgente Quem amei traz pra ficar Pode levar lua minguante de saudade E me ilumina também Lua que vem Vem, lua nova Trás de volta O que é meu Anoiteceu Mas nosso amor traz lua cheia de saudade Eu sei que ele não me esqueceu Eu sei que ele não me esqueceu Vem, lua que vem Lua crescente traz urgente E quem amei E quem amei traz pra ficar Pode levar lua minguante de saudade Vem, lua que vem Vem, lua que vem Traz urgente quem amei Traz pra ficar Pode levar lua minguante de saudade E me ilumina e me ilumina E quem amava pra mim Eu sempre te respondi Ironia da vida Encontrar-te assim Diga como, de que jeito Desde quando você me compreendia Até me conhecer Que sabores, que amores E que dores, que perfume respiravas Sem me conhecer Dias, me viene Da dirti Ti amo e lo sai Non l'ho detto mai Quanta vida Quei A minha vida Con você Giais pra Lembra Noites Noites pra Não se esquecer São tantos momentos E tão poucos Pra se ter Quanta vida Tem A minha história Com você O meu nome Dilo piano Lo vorrei sentire Sussurrare Adesso Che ti sono Vicino A tua voce Que arriba Suona Como Uma onda Que me porta Al mar Mas que Cosa De Dio Hoje Eu busco Entre os Beijos Mensagens Que você Guardava Por mim Quanta vida Quanta vida Tem A minha vida Com você Dias pra Lembrar Noites pra Não se esquecer São tantos Quantos momentos E tão poucos Pra se ter Quanta vida Tem A minha história Com você Se diz meu nome Diz baixinho Eu preciso ouvir tua voz Me repetindo E que sou Lovitinho Me abraça De repente Diz pra mim Com essa tua Pele quente A que causa Te viu Hoje Eu busco Em teus Beijos Mensagens Que você Guardava Pra mim Rima de Comer Guardava Pra mim Rima de Comer Guardava Pra mim Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar pra guardar um boleto no coração São mais estrelas que céu Palavras mais doces que mel Esquecem-se todos os versos que falam de solidão E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Nesse boleto sincero meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim esse amor não tem fim No meu coração acabou-se a procura E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher Esse bolero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Nem é preciso sonhar porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim esse amor não tem fim O meu coração acabou-se a procura E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim esse amor não tem fim O meu coração acabou-se a procura E a vida virou paixão